É isso mesmo, o político continua detido no presídio Santa Augusta em Criciúma por conta da operação Mensageiro, com esquema de corrupção em Santa Catarina. A decisão foi tomada pela juíza Gabriele Matarelli Caligione Daimond Gomes, titular da segunda vara da comarca de Jaguaruna, que está responsável pelo caso após os juízes de Tubarão se recusarem a atuar no processo contra o Juarez Ponticelli Caio. A juíza também cita situações ocorridas durante a prisão de Caio, como a grande quantidade de medicamentos e elementos após a renúncia, como por exemplo a minuta de criação da comissão parlamentar de inquérito para manter a prisão do político. Essas são as informações direto da redação, volto com você aí no estúdio.